Olá, muito boa noite, 7 horas neste domingo, dia 30 de maio de 2021 e aqui estamos de volta com o caju dos Rafas e assuntos, com certeza não vou faltar, por isso a sua participação é sempre muito importante, nem esqueça de comentar, curtir, compartilhar e já quero apresentar a nossa grande equipe, a nossa escala aqui, Rafael Isgaroni Vargas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ivan, boa noite pessoal, boa noite Rafa, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar para assuntos do futebol e além do futebol. Com certeza, assuntos do futebol e também fora de campo, falando nisso, tem um grande currículo, ele, Rafael Kuberti, boa noite Rafa. Boa noite Ivan, boa noite Rafa, boa noite ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, primeiro final de semana, depois de 14 anos que eu falo como integrante da Série A do Campeonato Brasileiro, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu, Rafa Guberti, lembrando nossos destaques, Juventude empatou em 2x2 na estreia do Brasileirão, o vice-futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, disse que o clube está procurando reforços, mas sem desespero, volante Paulinho Santos, de 34 anos, é o novo reforço do Caxias. Zagueiro Lucas Rocha, ex-juvento de São Paulo, e o atacante Kelvin, que estava no Rio Claro de São Paulo, devem ser confirmados na equipe treinar no começo dessa semana, e o Caxias perdeu para o esportivo no único teste antes do começo da série D, pelo placar de 1 a 0, alguns destaques, você confere a partir de agora, na terceira edição do Caju dos Rafa, que já está começando. E esse Caju dos Rafa, eu acho que os Garioni concordam comigo, o Guberti também, nós vamos começar com o assunto mais importante do fim de semana, que com certeza, né Guberti, é a derrota do Caxias para o esportivo, no jogo treino, deu o placar de 1 a 0, 1 para o teste e a terceira edição. Estou de acordo, estou de acordo. Rafa, desenrola. Cara, o que eu vou falar? Eu nem sei, em primeiro lugar, eu fiquei sabendo no sábado de manhã que tinha o teste às 10 horas. E outra, 65 minutos, cara? Uma hora e cinco? É que nem uma live aqui, vai testar o quê em uma hora? Mas eu vi que o Caxias perdeu para o esportivo, conversei com algumas pessoas que viram, disse que o estado anímico do time é outro, mas o Caxias não tinha informação, né cara? Eu nem sei, se tu me perguntar os 11 titulares do Caxias, eu não posso saber te dizer, vai chegar segunda-feira alguns reforços, né? Mas olha só, perder para o esportivo no Amistoso de 65 minutos, no mesmo dia que o Juventude volta para a Série A, tu não quer que a torcida do Caxias esteja de bom humor, né? Claro que os negros estão putos, mas... Mas falando sério, Isgari, eu acho que a gente pode começar a falar do Juventude na Série A. Claro, claro. Eu tenho outro assunto, cara. Eu tenho outro assunto que eu queria debater. Calma, vamos devagar. Mas eu acho que a gente vai falar do Juventude, estava brincando com o Vargas, com o Tomada, mas no caso do Juventude, Guberti, depois de 14 anos, a equipe Alve Verde está de volta à Série A, estreou esse sábado, o Jantido Cuiabá empatou em 2x2, mas o empate, que poderia ter sido vitória da equipe do Juventude? O resultado em si, aceitável, né? Claro, dada a circunstância, ficou com aquele gostinho de que poderíamos ter ganho no jogo, porque, inclusive, o jogo, o futebol, aquela coisa. Quando o Cuiabá fez o 1x0, o jogo estava muito parelho, não estava para 1x0, estava para 0x0. No entanto, a partir do gol, o Cuiabá foi melhor que o Juventude, e o Juventude virou o jogo com o Cuiabá melhor. Então, acho que foi uma estreia aceitável, acho que o resultado é muito pior para o Cuiabá, em virtude de que ele, nitidamente, também é um dos principais concorrentes a essas vagas de descenso. Não deixar de ganhar um jogo contra um concorrente direto em casa é um resultado péssimo. O Juventude, acho que ficou evidente algumas coisas. Infelizmente, o Alisson aparenta, durante o gauchão, não inspirou confiança, e ontem confirmou. Infelizmente, não está à altura dos dois laterais que o Juventude tem pelo lado direito. Eu acho que o Juventude é urgente à busca de um lateral esquerdo, porque o Eltinho também acha que não dá mais no coro. Infelizmente, o Eltinho tem muita qualidade, mas já está muito veterano. E ficou comprovado de que na Série A você não pode ter furo. Se você tiver furo, você vai pagar por isso. Então, urgente é a contratação de um lateral esquerdo. É, o Eltinho foi eleito o melhor do gauchão, né? Da lateral. É, mas o Marquinhos Santos também foi eleito o melhor técnico. Então, isso aí não significa muita coisa. Cara, olha, ser eleito no melhor do gauchão é que nem água de salsicha, cara. Não serve para nada mesmo. É, exatamente. Eu acho assim, o que me deixa tranquilo em relação à Série A é essa declaração do Pioneer. O Juventude não pode fazer loucuras. O Juventude já tem na história o que dá fazer loucuras. Me lembro, quando a Copa do Brasil ainda era disputada no primeiro semestre, em 99, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil e o Juventude trouxe o Mirandinha, aquele que era velocista lá do Corinthians, pagou a mais que os outros, começou a criar um clima de insatisfação no vestiário e o Juventude naquele ano só não foi rebaixado porque teve uma virada de mesa. No ano de 2000, teve a Copa João Avelange e tal. O Juventude já tinha sido rebaixado ali com o mesmo time que tinha sido no semestre anterior, campeão da Copa do Brasil. Então, a insatisfação no vestiário, quando não tem dinheiro para pagar muito para um cara e, de repente, para todos, e, de repente, chega um cara que está ganhando lá muito mais, como era o caso desse argentino que estava chegando, sempre corre o risco do tiro no pé. Então, eu acho que não tem que ter loucura. Vamos achar um lateral esquerdo decente. Ontem, o Peixoto fez o gol. Cara, vamos confiar. Eu estou convicto de que o Juventude vai fazer uma campanha digna. E tomada essa estrela de juventude para ti é dolorida? Não, cara. Na verdade, não é um negócio... Até ontem me xingaram, né? Uns torcedores do Caxias me xingaram que eu disse assim... Cara, tem que aguentar, velho. Tu tem que enxergar o outro lado. E fez por merecer. Ninguém sobe de uma D para uma A por acaso. Não é um acaso, não é uma sorte. É planejamento. E se eles têm e o Caxias não tem, velho, bom, então fica na Série D. Não é doloroso... Claro, tu gostaria de estar na mesma divisão do teu rival, né? Para rivalizar. A rivalidade morreu nesse momento. Tanto é que o Juventude, no Gauchão, popou alguns jogadores no Caju, para jogar a Copa do Brasil. O Juventude... O Juventude se voltou, e eu acho muito bacana isso. O Juventude se voltou para as competições nacionais. O Juventude viu que o dinheiro está na verba de transmissão dos campeonatos, que está na passagem de fase da Copa do Brasil. Entendeu? O Gauchão não te traz nada. O que o Gauchão traz para o Juventude? Nada. O Juventude já estava na Série. Ganhou R$100 mil pelo título anterior. É só isso que ele ganhou. É, ganhou R$100 mil, mas vai ganhar R$50 milhões de transmissão de televisão pela Série A. Então, cara, eu sou torcedor do Caxias, mas eu admiro essa profissionalização que o Juventude fez no departamento de futebol e em todas as áreas do clube do Juventude. Daí ficam dizendo, mas tem o Valtinho, tem não sei quem, que tem dinheiro. Cara, não basta só ter dinheiro. Eles têm dinheiro e souberam como investir, profissionalizando. Coisa que não acontece no Caxias. Por isso que se tornou esse abismo, cara. O futebol de Caxias hoje é um abismo. E daí eu falei isso, os caras dizendo, ah, tu está babando os ovos do Juventude. Não, cara, é o fato. O fato é, ontem o Juventude jogou com o Cuiabá num estádio de Copa do Mundo, na Arena Pantanal. enquanto o Caxias fez um amistoso de 65 minutos contra o Esportivo para se preparar para ser ideia. Eu assisti o jogo do Juventude ontem. Ontem o Juventude quando estava melhor no jogo tomou o gol, né? O Juventude estava melhor e tomou o gol. Depois, quando o Cuiabá melhorou, o Juventude virou. Muito bonita a jogada do primeiro gol do Juventude, aquele passe do zagueiro do Cuiabá. caiu no pé do... Muito bom esse... É o Wesley? O Wesley é muito bom, muito bom. Esse cara é muito bom. O cara fez um golaço, cara. Ele estava atento no lance, o cara pifou ele, né? O zagueiro foi dominar, caiu no pé dele e ele fez um golaço. Daí o Juventude virou e, cara, quando estava se encaminhando para a vitória do Juventude, teve aquele segundo gol que eu acho que foi uma falha do Carné, porque aquilo ali, cara, aquilo ali é bola para o goleiro sair. Foi na pequena... Se ele sai, cara, eu acho que ele, no mínimo, atrapalha o cara que ia fazer o gol. Ele ficou, né? E claro, né? O atacante entrou nas costas ali do defensor do Juventude também e fez o gol. Mas eu acho que o goleiro ali tem que sair, cara. Aquela bola no cenário tem que sair. Mas o Carné, eu já comentei isso no outro programa, o Carné, ele não sai do gol sob hipótese alguma. E é isso que faz o Carné não ser um goleiro excelente. É um goleiro bom. Mas ele tem esse pecado. Ele não sai, ele não se compromete, ele não tem confiança para sair do gol. Ele não sai jamais. Pode olhar. Escanteio, ele deixa na mão. E quando ele sai, dá problema. Já aconteceu contra o Havaí na Série B. Se ele sai, ele perde o tempo da bola, ele tem esse defeito. E agora ele já é um goleiro veterano. Ele não vai aperfeiçoar isso agora. Infelizmente, esse é o calcanhar de Aquiles do Carné. E outra coisa do Juventude, eu acho que o lateral esquerdo do Juventude, muito fraco. Foi muito mal. O lateral foi muito mal. Mas, em contrapartida, o Capixaba, esse cara é diferenciado, não tem. Ele imprime velocidade na ponta. é um extrema, né? E ontem, o centroavante foi bem, claro, o centroavante estava no lugar certo, na hora certa. E vou dizer que, pelo nível, eu estava vendo alguns jogos aqui, eu estava vendo o Chapecoense e o Bragantino antes da gente entrar aqui, o nível do campeonato brasileiro vai ser baixo. Eu não acredito. Hoje, o Fortaleza aprontou para cima do Atlético Mineiro, em Minas. Então, eu não acredito que o Juventude precisa fazer grandes coisas para permanecer na Série A. Tem muita gente dizendo, até próprios torcedores do Juventude, dizendo, a gente vai ser o saco de pancada na Série A. Cara, não vai. Não vai. Escuta o que eu estou dizendo. Não vai. Porque o nível desse campeonato é baixo. Os times de ponta vão dividir a tensão com Libertadores, com Sul-Americana, não sei o quê. Hoje, o Grêmio tomou ferro do Ceará já. Entendeu? Perdeu para o Ceará. Então, eu acho que vai ser um campeonato, olha, equilibrado, mas nivelado por baixo, assim, cara. Porque o que eu assisti, o que eu estou vendo dessa primeira rodada do pouco que eu assisti, é outra, né, cara? Vai sobrar para um Flamengo e para um Palmeiras, que daí os caras têm dois, três times, né? Eles podem disputar com o time B, o Palmeiras e o Flamengo. Eu vou passar a rodada, então, que o Tomás tinha falado, da Série A. Começou nesse sábado, Cuiabá 2, Juntos de 2, os gols Juntos de Ford, o Wesley aos 42 minutos da primeira etapa e do Matheus Peixoto aos 45, também primeiro tempo, Bahia 3, Santos 0, São Paulo 0, Fluminense 0, já nesse domingo, Atlético Mineiro 1, Fortaleza 2, Flamengo 1, Palmeiras 0, Ceará 3, Grêmio 2, em andamento, Atlético Paranaense 0, América Mineiro 0, Corinthians 0, Atlético Mineiro 1, Chapecoense 0, Red Bull, Bracantino 2, e a partir das 8h30 da noite, tem Inter e Sport, esse jogo que ocorre no Beira Rio. pela classificação, claro, primeira rodada, em primeiro, o Bahia, Red Bull, Bracantino, Ceará, Fortaleza, Atlético Mineiro, e Flamengo com 3 pontos, já na sétima colocação, com 1 ponto, Juventude, Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense, e América Mineiro, todos com 1 ponto, claro, em 13º, com nenhum ponto, Inter, Sport, Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Chapecoense, e Santos, essa por enquanto, essa tabela inicial do campeonato brasileiro, pode falar, Rafa. Não, acho que um que tem chance de acabar com o momento é o Santos esse ano. Tá pedindo, né? Esse ano, acho que o Santos vai, cara, o Santos vai. Tá com muito problema, o Santos tá pagando 7 técnicos, sabe o que é isso? 7? 7 técnicos. Contrataram o Fernando Diniz, tem problema de pagamento, o ano passado, já tava dando uns sinais, mesmo chegando na Libertadores, eles não estavam conseguindo contratar jogadores. Cara, o Santos, eu não digo que vai ser rebaixado, mas, tu vê ontem, cara, 3x0 é um natural pro Bahia. Então, eu acho que começa por aí. Por isso que eu acho que o Juventude não conta em esse rebaixamento, assim, ah, o Juventude vai ser rebaixado. Ah, não, cara, eu acredito que não vai ser assim. E tudo depende também do técnico, o Rafa gosta, né? O Marquinhos Santos, ele tem um posto atrás ali. Não, não tenho nada contra o Marquinhos. Não tem silêncio, Guberti, certo? Olha, não tem ninguém que esteja torcendo mais pro Marquinhos Santos do que eu nesse momento, pode ter certeza. Eu tinha algumas, algumas implicâncias com ele em relação ao defensivismo, no entanto, ontem, o nosso, o homem da voz fina lá, o nosso treinador lá, que fica berrando lá, parece uma criança, ele fez o que eu faria, que ele no final, quando estava 2x1 pro Juventude, ele tirou um atacante e botou outro. Ele tirou, ele botou o Marcos Vinicius. Digo, isso aí é um técnico macho, tomamos gol. Então, o Marquinhos, nesse momento, se ele tivesse botado mais um volante, que eu ia ficar puto, desculpa o palavreado, mas talvez tivesse segurado o resultado. Então, o Marquinhos, ninguém torce mais pra ele do que eu, pode ter certeza. Inclusive, acho que o, já vou entrar no assunto que o Rafa tá louco pra entrar, eu acho que ontem, o... Ansioso! Inclusive, eu acho que o, que o Cuiabá, ontem, já se credencia ao primeiro rebaixado. Porque trocar o técnico, na primeira rodada, mesmo ele sendo galã e tudo mais, eu entendo, eu sei como essas coisas doem, e o presidente, entendo as justificativas do presidente, porque essas coisas, de fato, machucam, mas o cara tirar o técnico na primeira rodada, no ano que tu só pode trocar uma vez de técnico, isso aí é sinal de rebaixamento, já, de cara. É, a informação é essa, aqui é o Alberto Valentim, então, deixou o comando Cuiabá após o empate com o Ju, na primeira rodada, o Alberto Valentim estava invicto na equipe do Cuiabá. Não, e o cara... Saiu sacero e se achando. Não, e... Não, e outra, peraí, né, o cara saiu invicto e campeão estadual, tá? Só isso, né? O problema é que parece que teve gente que perdeu a invenci... Invencibilidade. Invencibilidade. Ali, na... Então, parece que o problema foi esse, mas... Um filtro encapado ali. É, essas coisas... É, cara, mas é que assim, a gente vive numa era de fake news, né? É, uma cara se levantando muita coisa. Agora, vamos considerar o fato se for verdade, né? Caso, ó, se for... Olha só, tu sabe que época de pandemia e inverno, né? Os casais têm alguns programas, por exemplo, hoje o nosso programa foi lavar a doça juntos, né? Ela lava, eu seco, daí dizendo, olha só, o cara foi demitido, o cara era bonitão, aqui analisamos a situação juntos. E eu falei pra minha esposa, cara, depois, né, um ditado que chegou até mim que diz assim, que... homem velho com mulher nova ou é corno ou é cova, né? Então, se aquelas fotos forem verdadeiras, tá? E se realmente aconteceu o que está acontecendo, né, o que aconteceu, claro, confirmo o ditado e outra, só um fato desses justificaria a demissão de um técnico que está invicto e é campeão, cara, né? Ainda mais se eu fosse... Eu, se eu fosse o presidente do Cuiabá e fosse casado com aquela mulher, eu contrataria um técnico feio, tipo, né, contrataria, tipo, um felipão. Ele deu uma mancada, ele deu uma mancada. É, é. Ele começou mal, começou mal. Tu traz o problema pra dentro da tua casa, né? E ontem eu estava vendo ele, né, o cara é modelo também. Além de técnico, o cara é modelo, né? Então, contrataria o Filipão, contrataria o Geninho, um desses aí que dentro não tem problema, mas fica o aprendizado. Agora, claro, o cara se demitiu, aconteceu alguma coisa muito grave. E outra, não foi só uma discussão, cara, porque eu tenho certeza que se fosse só uma discussão, ah, no outro dia todo mundo desfria a cabeça e vai embora. É grave, o que aconteceu, foi grave pra acontecer, pra fazer isso aí. mas fica a dica pros presidentes dos clubes, né? Se tu já tem uma certa idade e a tua esposa já é mais jovem, contratem técnicos, né, de atributos físicos. Hein, Guberti? Não se contrata mais pela qualidade, mais pela aparência, né? Com certeza, não, eu teria esse cuidado, sem dúvida nenhuma. Fala mais, Guberti, é só experiência. não, não, vamos deixar assim, mas é que, sabe que cão mordido por cobra tem medo de salsicha, né, cara? Então, é, isso é, eu, eu, sem dúvida nenhuma tem alguma coisa que vai além, tem alguma coisa que vai além. Claro que pode ser também, justamente pelo fato do cara ser bonitão, os caras podem inventar essa, inventar justamente pela aparência dele, que ele é um cara bonito e tal, mas eu sou daqueles, ó, cara, se a lenda é melhor que a realidade, imprima-se a lenda. Eu gostei, eu acho que foi isso. Foi, quero aproveitar e dar um abraço para a Marisa Guberti, desejando uma boa noite. Fala, tomada. Não, não, cara, é aí que tá, por exemplo, se sou eu o presidente do Cuiabá, é o seguinte, eu jamais sairia para jantar, por exemplo, eu, a minha esposa e o Valentim, né? Jamais. Ou dizer, ó, isso aqui é o técnico que eu contratei para o Cuiabá. Não, né, cara, mas tu vê, isso tomou uma proporção na internet, o cara lançou uma nota, né, no Instagram agora, dizendo, ó, estão falando, mas em verdade, eu tenho, eu tenho família, esposa, bom, isso não quer dizer nada, né? Mas, cara, muito estranho, muito estranho, né? Tipo, ser demitido, olha o comentário, Lora, da Tita, eu não acredito que vocês estão comentando sobre isso. A Tita não tem coração, ela não entende, ela não entende, não entende essas coisas, essas coisas machucam, Tita, tu não entende. E o outro, a Tita tem que entender que quando o homem tira para ser fofoqueira, é pior que mulher, né? Quando dizem que, ah, não, cara, quando a gente tira para ser fofoqueira, mas eu não contrataria um cara que é técnico e modelo para o time se eu fosse presidente. Jamais. Parece que agora o Cuiabá está de olho no Renato Gaúcho. Ah, mas daí é o seguinte, né? É que daí é o seguinte, vai o Renato, mas o Renato tem que se cuidar porque tem a Carol, né? É, aí vai dar crise no time. É, daí eu acho que já deu algum problema, né? Acho que foi no Grêmio, não foi? Tita, fica na tua aí, Tita. Para aqui, para que feio, não pega bem, Tita, fica na tua aí. Né? Então, mas não teve um problema com o Zé Roberto? Teve, né? Sempre tem, sempre tem. Tem. Cara, é que esse meio do futebol, né? Mudando um pouco de saco para a mala. Cara, esse meio do futebol, o cara tem muito tempo ocioso, né? Vamos combinar, é, cabeça vazia, oficina do diabo, como diz, né? Isso. Porque o cara faz o seguinte, velho, vai ter um treino, daí, ainda mais nessa época de pandemia, daí o treino é das três às quatro, porque agora é o seguinte, né? O cara não pode mais, dar mais do que três chutes no treino, senão tem o fisiologista do lado dizendo, o cara vai machucar, o cara vai machucar. Vai cansar a perna. É, daí depois não sabem cobrar uma falta ou dar um passe de dois metros. Então, o cara é um meio ocioso. E cara, o cara, se o cara não ocupa a cabeça dele com alguma coisa e tal, cara, pode ter certeza que o cara vai fazer alguma merda em algum momento. Não tem isso. Cara, olha só, a gente só vê. Reclamação de festinha. Cara, aqui em Porto Alegre teve uma época que estava o Ronaldinho e alguns amigos dele aqui, não sei o que. Cara, era festa no condomínio, não sei o que. Quando? Era tipo uma terça-feira de tarde, assim, não era num sábado ou num domingo. Era na terça de tarde, cara, que o cara fazia a festinha, entendeu? Então, tu tem que preparar muito bem a cabeça desses caras, né? Porque é muito tempo livre, cara. É muito tempo livre. E tendo tempo livre, o cara vai começar a fazer esse tipo de coisa. E, sem contar também, vai começar o meio, os parasitas, né? Que vão se educando o cara. Tchê, tem agora uma nova profissão que eu não conhecia que era modelo fitness. tem várias modelos fitness, né? Que andam por aí. Então, cara, é um problema. E não tem, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai controlar um grupo de 30 jogadores que os caras têm o dia inteiro livre? É complicado. Por isso que cada vez mais surgem, né? Tem escândalos. Olha o Neymar agora com o negócio da Nike, cara. De novo, né? De novo, um caso de assédio de uma funcionária da Nike que teria, daí ele não teria colaborado com a Nike, daí a Nike terminou a conta dele, assim como aconteceu com o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo também teve um caso de assédio. Cara, então, eu acho que é é muita oferta, muita oferta, né? E muita gente querendo tirar uma casca do cara. Uma situação recente tomada é que a polícia flagrou os jogadores Arboleda e o David Neres em festa clandestina em São Paulo na última quinta-feira. O Arboleda e o David Neres. Tá aí, até o São Paulo emitiu uma nota, né? Dizendo que eu achei legal do São Paulo que o São Paulo não veio com aquele negócio, Rafa, do assunto interno, sabe? Os clubes não têm coragem de falar. O São Paulo emitiu uma nota, ó, o jogador foi flagrado em tal lugar, vai ser multado pelo clube e vai fazer os testes pra ver se ele não vai contaminar os outros atletas aqui em caso de Covid. Mas agora, o Arboleda já vem de longe, né? Ele já teve aquela história que ele tava com a camisa do Palmeiras numa festa na Colômbia. Ah, foi ele? Foi ele. Já tá com o fio queimado e não aprende. Não adianta. Além do mais, a gente está falando de gente jovem, sempre, cheia do dinheiro, jovem, com os hormônios explodindo, cara, não dá pra condenar. Não. Não. Por muito menos a gente já... Já vi muito amigo meu se sujando. Esses amigos, vou te contar. Quero me dar um abraço pra Ilse Maria, desejando uma boa noite e também está curtindo aqui o Marcelo Biazus, Marcelo Biazus, a Gepa. O Marcelo Biazus é o homem que rolou o barranco lá no Alfredo Jacone, naquele... Ah! Naquele básico em que deu os 3x0 pro Caxias, Tava chovendo e o Biazus, a comemoração do último gol foi ele rolando o barranco, daí tinha um vídeo dele. Mas o Biazus é uma figuraça, ele toma combustível direto da... direto da bomba ali na frente do Centenário, flertou com a Vivi, com a Viviane. Ah! É! O Biazus é campeão estadual de juvenis pelo Caxias. O Biazus... Não é a história dele. Não, o Biazus é multiuso, o cara é... é fera. O Biazus que comentou nesse fim de semana essa derrota do Caxias pro esportivo, ele fez um comentário até bacana a tomada. tá valendo o ponto esse jogo? Não, não tá valendo o ponto. Então, foi um jogo treino, bola pra frente. O que é importante é o campeonato, esse jogo do esportivo, claro, é preocupante, só que não valeu o ponto, né? Pelo menos eu ouvi esse comentário do Biazus busca uma rede social no Facebook do Caxias. Cara, é o seguinte, eu até concordo com o Biazus, eu vou fazer a leitura geral da torcida como torcedor, tá? De qualquer clube, velho. É o seguinte, explica, mas não vai justificar, entendeu? A torcida do Caxias, cara, a torcida do Caxias tá sofrida, cara, o negócio tá, entendeu? então não vai, claro, eu prefiro perder amistoso e ganhar jogo que tá valendo, mas, cara, quando o negócio, quando o bicho tá pegando, sabe? Tudo é motivo, sabe? Tudo é motivo. Olha só, o esportivo foi rebaixado, não foi? Foi. O esportivo foi rebaixado, cara, o esportivo parece que jogou com um monte de jogador. E tá no time agora, né? Não, tem um monte de jogador da base, do esportivo, completando, porque eles não têm ainda os jogadores pra Série D. O técnico, né? Rogério Zimmermann, se não me engano. Rogério Zimmermann. Tá voltando. Foi engraçado que ele foi pro gauchão quando o esportivo tava ali pra ser rebaixado, ele teve problemas pessoais, ele saiu e agora ele voltou pra Série D. Acho que com os dois jogos no esportivo, se não me engano. Isso, daí ele teve problemas familiares. Mas, cara, a questão é essa, que a torcida do Caxias tá... tá... tá muito puta, né, cara? Com tudo. E, então, o seguinte, o que que tá acontecendo? Cara, o esportivo não tava completo, o Caxias tava treinando. Claro, não tá completo também. Mas, então, qual é a perspectiva? Cara, tu tem que lançar tudo na perspectiva do teu time. Ah, contratou o técnico. Pra mim, o técnico já chegou atrasado. Tinha que ter saído lá no gauchão. Ah, tá chegando um jogador... Claro, o Caxias estreia de a 5, né, contra o Rio Branco. Então, acho que faltou um pouco de planejamento, e daí tudo é ajustivo. Deixa eu olhar a tabela aqui da... É, o Caxias, o Caxias, aparentemente, entra mais fraco do que nos outros anos, né? É o que parece. Com certeza. Não, mas isso, isso é declarado pela própria direção, né? A própria direção disse que o investimento vai ser mais baixo pra série D. Cara, e aí? O que que tu vai fazer? O que que tu vai contratar? Cara, o Juventude... O Juventude tá falando em quanto? O salário de 150 mil? Era isso que o Juventude tava falando? Pro centroavante lá, o argentino, sim. Mas eu achava muito arriscado. Eu acabei achando, assim, que é bom ele não ter vindo. Porque os outros começam a ficar insatisfeitos. Eu acho que tem que arrumar... Vamos ver, vamos assistir. Não queria vir, né, Guberti? Não quis vir, tava na cara. Eu acho que ele sacou, na realidade, assim, ó. Ele sacou que ele ia entrar num grau de responsabilidade que ele talvez não pudesse mais dar conta. Porque ele seria... Ele viria como salvador da pátria. E ia ter toda a cobrança em cima dele. Então eu acho que, além do fator da grana, o que falou mais alto pra ele foi dizer assim, eu tô a essa altura da carreira disposto a entrar num clube que tá botando tudo nas minhas costas, que se cair, a culpa é minha. E se eu fizer um monte de gol, não fiz nada mais do que a minha obrigação, eu acho que foi por aí a desistência dele. Sabe, se fosse um time que não é dos... Que fosse, vamos supor, mais teoricamente de meio de tabela, ele teria... Ah, exatamente. É isso que eu ia te dizer. Porque tudo nas costas dele. O cara tinha que vir pra cá pra fazer um gol por jogo, cara. É Juventus. passar uma informação sobre isso. É Juventus. É Juventus. Dia 6 de junho, às 4 horas, esse jogo, Caxias-Juventus, a estreia na Série D do segundo jogo do Caxias é diante do Rio Branco, aí sim, o jogo em casa. É com o Caju. Juventus, é. Caju. É dia 5 aqui. É tu ver, cara. Daí é o seguinte, começa com... Eu tô sabendo, os times da... Claro que afetou todo mundo essa pandemia, né? Os clubes, cara, todos, todos. Com todo mundo que tu fala, clube de Série A e tal. Cara, caiu a receita, não tem mais torcida no estádio, muita gente deixando de ser sócio, porque tem pessoal que não tá trabalhando e tal, não sei o quê. Velho, o que que acontece? Bateu no Caxias também e bateu nos outros clubes. Daí tu vai ter que ir da criatividade. Ademir Bergoglio, cara, gerente do Caxias, eu não me agrado. É um cara que eu confiaria o futebol do meu time, entendeu? Mas é o cara que tá ali. Agora, eu tô na esperança do Jax. A minha esperança é o Jax. Entendeu? Eu até bati um papo com ele e se mostrou um cara preparado, sabe? Sabe lidar com a imprensa, o cara já tem a formação na base e tal. Agora, o Caxias tá na mão do seu técnico. O Caxias tá na mão do técnico. E aí, cara, quem sabe, nesse ano, que o investimento é mais baixo, não dê uma liga no time e o time suba. Mas, cara, é difícil, né? É difícil. Vamos combinar que é mais complicado, assim. Porque não tem, cara. Futebol é dinheiro, entendeu? Ou tu tem uma agenda muito boa que tu consiga trazer muitos jogadores, assim, promissores e tal, por um valor mais baixo. E daí, também tu já tá indo no campo da aposta, mas é difícil, cara, fazer futebol com pouco dinheiro. E o Caxias... O grupo do Caxias, ele tem o Aymoré, claro, tem o Caxias, o esportivo, Cascavel, Juventus, Joinville, Marcílio Dias e o Rio Branco do Paraná. Esse é o grupo 8, o grupo do Caxias, na Série D. Olha, eu já vou te dizer um time que vai classificar nesse grupo é o Cascavel. Eu pensei nisso também. O Cascavel tem muita grana rolando nesse clube aí. O Joinville, tu não acha que não vai? Joinville e o Marcelo Dias? Cara, eu particularmente não sei. O Joinville, coitado, né? O Juventude... O Joinville aconteceu o que aconteceu com o Juventude, né? O Joinville tava na Série A e ele foi caindo, caindo, caindo e tá hoje na D. E enfraqueceu muito o Joinville. Não sei o que aconteceu com o Joinville. Tanto é que o ano passado eu acho que o Joinville nem classificou pra segunda fase da Série D. Pra ter uma noção. O Marcílio Dias também em pouco investimento. Então é uma incógnita, cara. Eu não sei te dizer o que vai acontecer aqui. Mas uma coisa eu tô gostando. O Caxias não tá entrando como um dos favoritos. Porque sempre quando o Caxias entra como um dos favoritos, a subir e tal, sempre dá errado. Foi o ano passado. Eu acho que o Salto Alto pegou no Caxias. E começou bem na Série D. Cara, ele saiu ganhando três partidas, depois ficou dez sem ganhar. E aí? E daí eu acho que é o seguinte. Eu acho que isso aí é um pouco de Salto Alto, né, cara? Ah, vice-campeão gaúcho, ficou o mesmo time. Os prêmios, né? Melhor dirigente, prêmio de melhor técnico do Gauchão, prêmio do melhor goleiro, prêmio do ZT. Cara, os caras vão pra Série D pensando, ah, eu fui pra final contra o Grêmio, a gente vai patrolar todo mundo. E usaram até hoje isso, né? E ninguém. É, cara, mas agora foi embora o Lacerba, né? Então não tem mais essa justificativa. Porque eu acho até que é o seguinte, ó. Cara, quando tu começa a inatecer muito o outro, tu começa a te rebaixar, né? Quando tu começa a dizer assim, ah, porque o Valentim é bonito, o Valentim é modelo, ele é técnico, ele usa gel no cabelo, ele não sei o quê. Daí, quando tu começa a ver muita virtude do outro, tu começa a te... E é isso que o cara que no Caxias eu acho que é uma palhaçada. Ah, o Mirassol, porque o Mirassol subiu. Grande coisa, cara. Tu tem que ir lá com o Mirassol... Imagina só se o Juventude agora, na Série A, os dirigentes começaram a falar assim, ah, que a gente vai enfrentar o Santos, tricampeão mundial. A gente vai enfrentar o São Paulo, tricampeão mundial. A gente vai enfrentar o Palmeiras. Entrar derrotado, né? Exato, cara. Tu já entra derrotado. Eu acho que essa é a mentalidade que tem um pouco que mudar. Sabe? E eu acho que foi isso que o Juventude... Esse processo passou pelo Juventude, cara. O Juventude mudou esse processo. Que o Gubert pode comentar até sobre isso, que o Juventude já teve essa atitude, né, Gubert? De já entrar derrotado em campo em algumas partidas. Já aconteceu isso no Juventude anteriormente, né? É, eu tava em silêncio aqui, ouvindo o Rafa, porque eu confesso pra vocês que o futebol amador eu não acompanho muito. Então, eu peço desculpas. Eu não conheço. Eu procuro ficar mais na minha aqui. Tu era ingrato. Tu não tá cuspindo no prato que tu já comeu. Eu ingrato. Não, eu acho que é justamente... Ontem eu tava conversando até com a Tita sobre isso, em relação ao Juventude ter noção do tamanho, ter noção do Juventude usar isso nesse ano como uma coisa positiva. Por exemplo, o Juventude é um dos clubes da Série A, dentre uns três ou quatro, que tem a menor obrigação. O Juventude, basta ficar com quatro pra trás, foi um campeonato excelente. Né? Então, não é ter a síndrome de Vira Lata, como dizia o Nelson Rodrigues, mas é usar isso a favor. É ter noção de que, obviamente, nós não temos condição de lutar pelo título, mas que a gente tem condições de permanecer. tendo essa visão e sabendo que o que vier é lucro, eu acho que pode ser um trunfo do Juventude, sabe? É tipo assim, não, a gente tá aqui, tem jogadores que tiveram nessa subida, nessa trajetória, o Carné, o João Paulo, o próprio Marquinhos, então, usufruir essa Série A, jogar sem esse peso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que pode fazer com que o Juventude tenha bastante união no grupo, de saber que o objetivo não é uma coisa inalcançável, ele é um objetivo perfeitamente plausível, e eu acho que o Juventude, se ele jogar com esse tipo de entendimento do campeonato, o Juventude pode surpreender. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Regis, Felipe Daneluz, boa noite, abraço, Rafael Esgaroni Vargas, abraço ao Regis, também está curtindo o Ednei Torresini, aquele abraço, o João Correia, o Ednei afundou um navio, né? Sabe dessa? Sabe aquele navio, sim, aquele navio da Itália, aquele que naufragou, como é que é o... Ah, agora, Costa Concordia, uma coisa assim, foi o Ednei, foi o Ednei, botaram o timão na mão do Ednei, por 10 minutos, ele conseguiu virar o negócio, o Ednei Torresini. Por isso ficou pra cá, né? Por isso que ele está aqui, é, exatamente, na verdade, ele está nisteado aqui. Aquele abraço, então, o Ednei Torresini, Tomada e Gubert, aqui, agora ele mandou um nome aqui, o Ednei Torresini, Costa Concordia, eu tinha, Concordia na minha cabeça, eu e o... Esquetino. É, você era o capitão, né? O capitão, essa história também é fantástica, né? O cara virou o navio e foi o primeiro, era o primeiro a querer sair, né? Quer se defendendo? Não, não, ele parece, foi o Ednei que segurou, disse assim, não, aqui, o Grenac, não desiste nunca, puxou ele de volta, salvar alguma... O Grenac sai antes, ele pegou, não, não, o primeiro sonhou. Sai, nem, nem, nem pensa. Tá brincando, tá brincando. Faltando 19... Pode falar a tomada. Não, e daí ele segurou, cara, mas disseram que ele deu uma balançada na Torre Eiffel também, o Ednei Torresini. Opa! É, mas aí não dá pra falar, Isso aí são coisas que... É, olha os bastidores, faltando 19 minutos, faltando 19 minutos para as 8 horas da noite, esse é o Cajudo dos Raffas, terceira edição, com o Rafael Esgaroni Vargas, o Tomada, e o Rafa Guberti, podemos falar do seguinte, Rafael Es, que os clubes estão, a dupla Caju foi, principalmente o Gentude, depois o Caxias, que vão disputar, que o Gentude já está disputando na Série A, mas com o elenco reformulado, e o Caxias é a mesma coisa, reformulação total no Caxias, acho que pode começar contigo, Tomada, falar sobre essa reformulação do Caxias para a Série D, né? Pois é, cara, eu nem conheço os jogadores que estão vindo, assim, isso é preocupante, né? É, Paulinho Santos, da Série A2, João Vieira, Yuri Martins, confesso que eu não conheço, e dá para chegar mais dois, né? Parece que amanhã, cara, dá para chegar o zagueiro Lucas Rocha, que estava jogando no Juventus, e também o Kelvin, atacante Kelvin, que estava jogando no Rio Claro, ambos jogadores da Série A2 do Campeonato Paulista. É, pois é, a única coisa do Caxias é o seguinte, que quando o Caxias contrata, alguém vem, né? Quando o Caxias contrata, o jogador, o Caxias tem esse, né? Mas o Caxias, quando contrata um jogador, ele desembarca, ele vem, né? Não tem, tipo, esse negócio assim, de fazer a contratação do século, e não sei o que, falaram até que a torcida do Caxias ia recepcionar com os fogos, a torcida do Caxias teve que guardar os fogos para o caso do Argentino, né? Mas eles vêm. Agora, cara, uma coisa, eu vou te dizer, o Caxias na primeira rodada não vai ser o time da Série D, porque se os caras estão chegando uma semana antes do campeonato, a gente vai saber o time lá pela quarta rodada, e às vezes isso pode ser tarde demais, né? Enfim, agora, perspectiva, cara, é uma incógnita, é que nem eu falei, tem que torcer para dar liga, cara, tem que torcer para dar liga, porque senão, eu não sei qual é que vai ser o futuro do... Agora, só metendo um pitaco no Juventude, né? É o seguinte, é mais fácil para o Juventude contratar, porque daí tu está falando de uma Série A, né, cara? Daí é um... Mas é um orçamento para contratar. Ah, mas tudo bem, cara, mas é o seguinte, vamos combinar o seguinte, eu sou jogador de futebol, e meu nível é Série B, tá? Ou uma Série A e tal, não sei o quê. Cara, tem a televisão te vendo, certo? É um campeonato que é transmitido para o exterior, tudo mais. Tem um atrativo. O problema do Juventude é a concorrência com os outros clubes, né? Mas, eu não sei qual é a situação financeira do Juventude, mas eu acredito que o Juventude é um time que paga em dia, né? Que não tem esse problema de pagamento e tudo mais. Então, fica mais fácil para tu concorrer, porque tu está lá em cima. Agora, quando tu está aqui embaixo, cara, tu tem que concorrer contra... Não vou nem dizer Série A e Série B, tu está concorrendo com a Série C. Série C, cara, está com Criciúma, campeão da Copa do Brasil. Pai Sandu? Não, não sei se Pai Sandu está lá. Bom, mas tem Remo? Não, Remo subiu. Pai Sandu está na Série C. Pai Sandu subiu, é? Não, Remo subiu. Santa Cruz? Santa Cruz. A cara, aquele grupo ali do Sul, ali com Mirassol, Ituano. Figueirense está na Série C. Figueirense. O Figueirense, cara... Caiu ano passado. Caiu ano passado, o Figueirense está num processo de falência. Então, na verdade, tu já está competindo com os caras que estão em cima. Então, eu não sei. Aí, tu vai ter que ter um poder de convencimento muito bom e tudo mais. Agora, contratar, cara, para essas divisões inferiores, principalmente para a D, cara, que é a última, né? É a última. É, que nem eu dizer para o Rafa, ó, Rafa, vou te contratar para tocar aqui no... Eu tenho um cachorro quente aqui na esquina, aqui, eu quero... Na Renão do Fundo, na Santa Casa. Para tocar. E daí, convidam o Rafa para ir tocar ali no São Pedro. Ah, não, se tu não tocar no São Pedro, tu vai tocar na Hóspa, e se tu não tocar na Hóspa, tu vai tocar em outro lugar. Cara, tu vai ser a última opção sempre, né, cara? É complicado. Aí que faz falta a categoria de base, né? Porque o Juventude, aquele time da Série D é que apareceu o Alex Telles, que apareceu o Ramiro, que apareceu o Fouman, que apareceu o Bressan. Então, a... Tu não ter o dinheiro, tu tem que ter uma base. Tu tem uma base, pelo menos, em algumas posições ali, tu consegue, tu consegue dar um jeito, né? E além do que, obviamente, pode ser um ativo do clube, né? Tá? A venda de um pode salvar a tua situação financeira do ano inteiro. Olha o Alex Telles, o Alex Telles do Juventude até hoje, quando aparece uma transação ali, ele dá uma... o Juventude respira. Oi, faltando 14 minutos para as 8 horas, quero mandar um abraço para o Rafael dos Santos, o Brasa, que está se recuperando da Covid-19. Brasa, aquele abraço e uma ótima recuperação. Acho que o Tomado conhece, né, o Rafael dos Santos, o Brasa, ele foi preparador físico do Caxias, então ele tem uma grande história, tanto no Andebol aqui, ele treinou também recentemente o Brasil de Foupilha. Então, aquele abraço para o Brasa, o Rafael dos Santos, que está se recuperando da Covid-19. Cara, eu estou chegando numa fase já que eu tenho que olhar a foto para lembrar quem é, entendeu? Se tu me falar pelo nome, assim, eu já digo, mas quem? Tá? Eu me lembro quando eu sabia o nome de todo mundo. Agora, tem uma foto. E a tabela também, né? Daí é, é, não vem sozinha, né, cara? Não vem só, assim, cabelo branco, barba branca, tal, vem esse esquecimento, assim, é complicado, cara. E, Guberti, antes, tu acabou não comentando sobre o nível do Campeonato Brasileiro, o Tomada falou, mas tu não falou qual o seu penão sobre o nível do Brasileirão. É baixo, como o Tomada falou? Não, eu acho que ele é baixo, sim. Agora, na minha ideia, assim, na minha concepção, o Juventude, ele tem que aproveitar esse início pra fazer mais pontos proporcionalmente do que ele vai precisar lá no final, porque esses times maiores, eles vão se acertando durante o campeonato, e os times também vão cair das competições, então, ao mesmo tempo que lá, pelas tantas, vai ter competições paralelas, mas quem fica lá no final é o Flamengo e o Palmeiras, sabe? Então, esses times, a tendência é os times subirem mais de produção do que o Juventude. O Juventude tem que aproveitar o nivelamento por baixo, ele é maior agora do que ele tende a ser quando o campeonato pega fogo ali no final do primeiro turno, vamos dizer. Então, vamos supor que o Juventude tenha que fazer 45 pontos pra que seja uma pontuação segura, pra se manter. Não dá pra fazer 22,5 no primeiro turno, o Juventude tem que fazer 30 pontos no primeiro turno, porque os últimos pontos, os times já estão, já tem uma embocadura, já acrescentou, já estão todos treinados, já estão com os reforços, e a gente sabe que na hora do pega pra capar, os times grandes, eles têm uma barganha maior pra contratação, até pra se enforcar no futuro, mas eles têm essa maleabilidade que o Juventude não tem esse poder de endividamento. Então, é agora, tem que aproveitar, porque esse nivelamento por baixo, ele é mais acentuado agora. Qual é o próximo jogo do Juventude? Atlético Paranaense, domingo, às 6h15 da tarde. Dá pra ganhar. O jogo, é um jogo que teria que ganhar. É um jogo que teria que ganhar. Ah, mas o Atlético, cara, se tu for pensar, ah, mas o Atlético Paranaense, então é, ah, mas o São Paulo, ah, mas o Corinthians, mas o Palmeiras. Então, esse é um jogo que dá pra ganhar. Sabe? Claro que vão acontecer zebras, não quer dizer que se não ganhar, é terra arrasada. Mas dentro daqueles cálculos que todo torcedor faz e que certamente a comissão técnica faz, é três pontos. lembrando que o Juntude, portanto, na próxima rodada vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo, dia 6h, às 6h15 da tarde. Já pela terceira rodada, o Juntude joga fora de casa diante do Santos na Vila Belmiro. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, pode falar. Do jeito que o Santos está, dá pra tirar um ponto do Santos lá na Vila também. Seria um baita de um negócio. Seria sensacional. Seria uma boa vitória do Juntude. Gente do Santos, o Santos não está nada bem, nada bem, que nem a gente já comentamos antes, o Santos, que levou três do Bahia e foi eliminado da Libertador, se eu não me engano também, né? Já foi. Ele foi eliminado. Ele foi eliminado por um time Barcelona. Nossa. Não sei. Era um time. E outra, perdeu de 3x1. Fernando Diniz, né, cara? Daí tu vê o desespero, né, cara? O Fernando Diniz, quando ele apareceu pelo Guaratinguetá, ele deu dois bailes na dupla Caju e Caxias do Sul, memoráveis, assim, que foi... Barcelona do Equador. Quando ele apareceu no primeiro ano do Guaratinguetá, que se transformava no Aldax, depois do Campeonato Brasileiro, e ele deu 3x0 no Caxias e 2x0 no Juventude aqui em Caxias. Eu estava no jogo. Botou na roda, botou na roda, assim, do goleiro ir na lateral, daquela coisa que era inovadora. No entanto, ele... Depois teve aquele ano que ele foi vice-campeão paulista, né? Com o Aldax, que foi, assim, a sensação, e infelizmente as ideias dele não o evoluíram, né? Ela... Ele... A galera meio que pegou essa coisa da saída de bola dele e ele toma muito gol ali de saída de bola, né? Então, ele... A galera já marcou esse jeito dele de jogar e ele não... E ele ficou amarrado no personagem, vamos dizer assim, porque ele ficou o cara que... O futebol bonito e tal e ele se perdeu um pouco. Ele vai ter que se reinventar. É um cara inteligente, jovem, né? Mas ele vai ter que se reinventar. Da mesma maneira que a gente viu que o Guardiola também ontem ele tomou um sufoco, né? Porque não vi, não viu? Ontem ele tomou um nó, tomou um nó do Tuchel, né? Então, esses caras, eles têm que sempre se reinventar. O Guardiola, aquele... O Guardiola do Barcelona de 2009 não é o Guardiola de agora e certamente não vai ser o Guardiola do próximo ano. Então, tem que haver essa reciclagem. Os grandes têm essa ideia da reciclagem. O Fernando Diniz vai ter que partir para outra. Foi a mesma coisa que o Cudê no Inter. O Cudê no Inter, cara, quando chegou, não, futebol inovador do Cudê. Depois que aprenderam a jogar contra o Cudê, deu, não ganhou mais. Ele foi para o Celta, né? Ele foi para o Celta de Vigo, também lá na Europa, a sensação Cudê. Cara, marcaram o estilo do Cudê jogar, já não ganhou mais. então, essa história de você ter um jeito só de jogar... Não dá mais. Não dá. Não dá mais. É. Bom, gente, olha o Felipão, como é que foi, como é que foi, os últimos anos da carreira do Felipão. Essa história do motivador, do das camisas, e vamos lá, família, vídeo da família, isso aí já não funciona. Hoje, se o cara do lado de lá sabe mais do que sabe dele, pode contar que é três pontos para ele. e às vezes, cara, sabe o que eu acho também, Rafa e Ivan? Cara, tu não precisa jogar bonito sempre para ganhar. Se tu conseguir, maravilha, velho, entendeu? Agora, se o meu goleiro no tiro de meta der um chutão lá para frente do centroavante, dá uma casquinha, o atacante vai lá e pum, faz o gol, cara, é gol igual, entendeu? É gol igual. Agora, o que me deixa meio puto, às vezes, é o goleiro dar um toquezinho para o zagueiro dentro da pequena área e o zagueiro dá um balão. Então, cara, já põe um goleiro a dar o balão, entendeu? E daí, tu perde a bola ali na frente da área, tu cria uma chance. Cara, tudo bem, pode dar certo por um tempo, mas é que nem o Rafa falou, se o outro cara do outro lado sabe como tu joga e cria um sistema para te anular, deu. Onde é que deu o Diniz deu certo depois? Lugar nenhum, cara. Lugar nenhum. Saiu do São Paulo com a torcida querendo o pescoço dele, cara. Eu ainda acho que no futebol brasileiro, eu não sei ainda como é que não tem um técnico que está trabalhando muito em evitar de fazer falta. Isso é uma coisa que os gols nascem de bola parada, normalmente, as defesas, elas estão muito bem estruturadas, todo o time do mundo joga com duas linhas de quatro, às vezes com uma linha de cinco e uma linha de quatro. E aí os caras, é difícil tu ter três ou quatro atacantes para penetrar naquilo, aí o cara faz uma falta besta do lado da área, e aí vai os dois zagueiros lá. Claro que tem times que conseguem tomar gol de escanteio pró, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas tipo assim, cara, tu não pode fazer uma falta besta se tu está com a defesa organizada, é muito difícil de tomar um gol. Os gols, normalmente, no futebol brasileiro, pode observar, é gol de bola parada, porque daí tem o zagueiro lá, aí tu tem um goleiro que não sabe sair, aí tu tem toda aquela confusão, aquela bola pipocando ali dentro da área. Então, isso é uma coisa que eu não sei como é que não tem um técnico brasileiro que insista nisso. recompõe, recompõe e não faz falta, recompõe, recompõe, perdeu a bola no ataque, tu tem que imediatamente recompor. Aí os caras vão vir, cara, nós estamos em oito ali, tem duas linhas, tem uma barricada na frente da área, sabe? Então, e aí os caras estão, cara, uma falta atrás da outra, ontem eu estava vendo na Champions League, cara, os caras não fazem falta, não tem falta, não existe falta. isso aqui é uma coisa que vai demorar uns três ou quatro anos, mas pode me cobrar, porque começou antes também essa história das duas linhas de quatro na Europa, eu via o jogo do Ju no Beira Rio, o Ju na Série C, o Ju na Série D, nós lá tomava 5x0 e o time espaçado. Eu digo, cara, será que os caras não assistem futebol europeu? Não dá para recompor. Perdeu a bola, volta, faz uma linha imaginária, marca, lá naquela placa nós vamos fazer uma linha. e aí tu fica ali, tem três caras do teu lado, como se fosse uma ala de escola de samba. Esse é o teu lugar, cara, tu tem um lugar para voltar e fica aqui, fica esperando aqui. E aí tem uns três anos e hoje todos os times brasileiros fazem. Então eu ainda não entendo como é que se comete tanta falta no Campeonato Brasileiro e se toma tanto gol de bola parada. A França de 90 e... A França de 2006 era assim que ela jogava. Era impressionante. Cara, era um bloco só o time. É isso aí. O que que fazia? Quando atacava era num bloco, quando defendia era num bloco. E me lembro do jogo do Brasil que tinha uma bola, teve uma bola, nunca me esqueço isso, que a bola estava saindo pela linha de fundo e um cara da França foi e jogou a bola para a lateral para não dar tiro de meta para o Brasil. E daí o que o cara fez? Daí ele adiantou todo mundo, cara. Sabe? Enfim, adiantou todo mundo e daí ele marcou. Bom, daí ele eliminou o Brasil, né? Depois perdeu para a Itália. Até por causa daquela questão, acho que se o Zidane estivesse jogando não perderia. Mas como eles jogavam em bloco, né, cara? Era um bloco só, o time todo era um bloco só e não fazia um falco. Claro, inclusive esse jogo para mim é memorável porque para mim foi a maior exibição de um jogador que eu vi na minha vida. Essa partida do Zidane para mim é uma partida que eu guardo para sempre, na minha memória, como apaixonado por futebol, porque tinha o simbolismo de que aquele jogo o Zidane, que já era um veterano, estaria passando o bastão para o Ronaldinho Gaúcho. E ele falou, cara, segura mais um pouco que eu ainda sorri nessas plagas. Cara, demais. Eu nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer dessa atuação do Zidane. Para mim, foi a maior aula de futebol, assim, de elegância que eu vi nesses 40 e poucos anos que eu acompanho esse esporte. Outra coisa que me deixa puto, desculpa a expressão, mas é a seguinte, aquela bola que o zagueiro está protegendo e vem um atacante tentar tirar a bola do zagueiro, o zagueiro está protegendo a bola. E daí, o atacante não consegue tentar tirar a bola do cara, ele chega e empurra o cara, entendeu? Falta. Então, ele não cerca ali o cara. Essas faltas, só no Brasil, tu vê, tu só vê no Brasil, acompanha qualquer campeonato, só existe essa falta no Brasil. É deprimente, cara, né? Então, tu só cerca o cara. Cerca, fica ali, o cara vai se incomodar, cara. Fica ali, não, o cara já sabe, é tão, é, o cara já sabe, vem, bate, pam, desfaz. Daí cai. Está, o Tomás chegou a desligar o microfone, a gente está chegando na reta final aqui nesse cajudo dos Rafa, terceira edição, quero só informar que pela Liga dos Campeões, o Chelsea venceu o Manchester City pelo placar de 1x0, o Chelsea campeão da Liga pelo Brasileirão, Atlético Paranaense e América estão no 0x0, Corinthians 0, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0, Red Bull, Bragantino 4, e a partir das 8h30 da noite tem Inter diante do Esporte. Lembrando que no próximo domingo o Juventude, o Atlético Paranaense às 6h15 da tarde, pela segunda rodada da Série A, já o Caxi extraia na Série D diante do Juventus, jogo em Santa Catarina às 4h da tarde, quero ler a opinião do Felipe Gamilmeier, desejando uma boa noite, que timaço de amigos, diz que perfeito Rafa, não teve falta na entrada da área ontem, tudo na intermediária para parar contra ataque e jogo Atlético de Madrid teve uma falta no primeiro tempo. Exatamente, um abraço para o Felipe, é isso aí, não existe mais, essas faltas que a gente faz não existem. Quero aproveitar e mandar um abraço também que está nos acompanhando aqui, o Coelho, também um coelho, o Libamar Fabiano Belaver, o Miguel Brambila, o João Correia, o Celso Menegucci e o Alan Chantes que está acompanhando aqui, pessoal, estamos chegando nessa reta final da terceira edição do Cajus Rafa, Rafael, Garolio Vargas, seu destaque final nesse programa bem bacana hoje. E o que você espera para o Caxias na Série D, além da classificação? Caxias, Caxias, na Série D, eu só vou usar uma palavra, oremos, oremos, né, e espero que deliga, cara. mas, cara, é um prazer, conversar de futebol com os amigos aqui, fazer brincadeira, lembrar de histórias, é sensacional, né, cara, é terapia, é uma hora de terapia, não é uma hora de live. Com certeza. Cara, é um prazer, o Rafa também, a corneta, cara, é sensacional, sensacional. O Felipe botou agora um recado ali. Sim, Rafael Vargas era baita zagueiro, sabia tudo na área. É, é, falaram, é, ele está bem certo mesmo, tanto é que chegaram no Caxias e disseram pra mim, assim, vai estudar. Vai estudar. Tem que ser parceiro, tem que ser parceiro. Tive que estudar. Não, eu joguei com o Felipe nas categorias de base do Caxias, cara, tanto ver que, tá bem, ele é vereador e eu sou advogado. Tinha tudo a ver com a bola. O Jocelito dos Reis Santos, boa noite a todos. Ótimo programa, abraço para o Rafael Zgarione e o Rafa Guberti. Aquele abraço. Rafa Guberti, o que esperava de Antutti nessa série A? Não, também eu vou, vou dar uma palavra pra papada, aproveitemos. gente, passamos, comemos pão com o diabo amassou, os últimos anos não foram fáceis, essa diretoria tem todo o crédito, eles pegaram juventude em terra arrasada e nós estamos na série A, vamos sofrer com estilo, pelo menos. Vamos aproveitar esse ano, vamos confiar no nosso Jô e vamos usufruir. São 14 anos distantes da série A, almejamos isso muitos anos, então vamos aproveitar. Esse ano é um ano da papada, que está unida, está feliz e vamos em busca dos objetivos. Eu estou confiante, estou feliz, gostaria muito de estar podendo aproveitar isso lá na arquibancada do Jacone, que é a minha segunda casa, não é possível no momento, mas vamos confiar que esse ano o Juventude vai fazer um campeonato digno e ano que vem nós vamos poder assistir a série A todos lá no Jacone. Tito Saquete, viva o Jô, obrigado pela participação de todos, estiveram nesse Rafa, Caju dos Rafas, Rafael dos Granos Vargas, seu destaque final e uma boa noite. Cara, uma boa noite, uma boa semana, cuidem-se, né, deixando um pouco o futebol de lado, mas a galera se cuidar que o negócio está pegando e, cara, esperando o episódio 4, cara, né, esperando o episódio 4, com certeza. Um abraço para a Marisa Guberti, muito bom o programa, parabéns meninos, já foi da Marisa, Rafa Guberti, seu destaque final, obrigado pela participação e uma boa noite. Obrigado, Ivan, obrigado meu amigo Rafa, um prazer sempre estar aqui com vocês, obrigado a todos os que nos assistiram, nos prestigiaram e vamos lá, semana que vem, vamos de novo que temos sempre assunto, é sempre bom estar com vocês. Com certeza, vamos marcar nossa quarta edição do Caju dos Rafas, quero agradecer a todos que vieram participando, obrigado pelos comentários, curtidas e compartilhamentos, até uma próxima oportunidade, uma grande semana a todos, uma boa noite e viva o Caxias e viva o Juventude, aquele abraço, até mais, tchau! Tchau!